A galera tem que procurar se respeitar, a gente quer rei aqui em cima pela favela, pelos negros, pelas mulheres O bagulho tá doido, mulher foi estuprada, a mídia não falou nada, os cantores não disseram nada aqui no Campo Grande Mas falar que Baby Consuelo disse que Jesus tá voltando e é maluca, todo mundo sabe, mas Jesus tá voltando Jesus usa os loucos pra confundir o sábio E ninguém tá levando fé no que Baby falou ontem, tão tirando como humor, blogueiragem e o bagulho, ela falou a realidade Eu acho que independente de qualquer religião, do condomblé, bruxaria, seja o que for, Jesus tá voltando, isso é fato E ainda há tempo de você correr pro braço do Senhor, tá? Pra gente correr pro braço do Senhor, a gente não precisa tá dentro da igreja, a gente não precisa virar pastor, a gente não precisa virar padre Jesus olha o nosso coração E ele tá triste, porque ele tá vendo os filhos deles, um matando o outro Tá ligado? Mulheres sendo estupradas, negros sendo mortos Enfim, todo mundo tá ligado já E aí vem uma pessoa que tem moral, tem história pra poder falar sobre E fazem hora da parada Mas quando Jesus voltar E que aí apontar, fazer você, desacreditou da minha volta Aí fica dizendo, meu Deus me ajude Olhe pela minha família A conta vai chegar Pra todos Pra todos